Satanás disse, a Bíblia contém 744 traços de pecado que o povo pecou e ele se interrompeu. Jesus levanta e disse, prepara para o duelo, Satanás. Ele disse, qual é? A mesma Bíblia que contém 744 traços de pecado, contém 8.866 palavras de agência. Senhor, 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 enche o mal e guarda para o final que você vai entender. A mesma Bíblia que contém 744 traços de pecado, contém 8.816 palavras de defesa, contém a palavra fé 400 vezes, 254 vezes no Velho Testamento. Sobrativamente, em Hebreus, contém duas. Achei no capítulo 2, versículo 9, está escrito que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Segura, segura! Depois, Isaías, capítulo 43, versículo 26, entre em juízo comigo e apresenta minhas suas razões para que eu possa te justificar. Segura! Primeiro, se você sabe que você está caminhando com Deus e dando certo com Deus, você não precisa de ficar dando justificativa para ninguém. Deus te justifica para você. Segura! Segura! Enche o pulmão demais! A mesma Bíblia que contém 400 vezes a palavra fé, 254 vezes no Velho Testamento. A mesma Bíblia também tem. O homem contém 350, 360 e 360 e? Sim! Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia tem 366 vezes no Velho Testamento. Amém! A mesma Bíblia que diz 366 vezes no Velho Testamento, ela também tem. 8.800 e 10 promessas. 7.744 promessas. 8.800 e 10 promessas.